Olá, seja muito bem-vindo a Lolita TV. No vídeo de hoje eu vou experimentar com vocês a Magic Makeup Remover da Vivai, que é uma toalha para remover maquiagem. Eu comprei ela lá na 25 de março na loja MK Import, mas já faz um tempinho, não sei se ainda tem. E eu paguei R$7,50 por ela, eu achei um preço muito legal, já que a Makeup Razor, aquela que vende na Sephora, custa aí em torno de R$100,00 e eu acho assim um preço um pouco caro para uma toalha, né? Tipo, R$100,00 eu quero. Então, eu comprei e vamos lá. Ela vem aqui nessa caixinha preta e eu comprei a azul, ela tem dois lados, esse lado é o de limpar e esse que tem a etiqueta é o de fazer esfoliação, achei bem legal. E aqui na caixa eles têm alguns métodos, tem passo a passo, vamos lá. Primeiro, lave a toalha antes do primeiro uso. Eu já lavei a minha, antes de vir gravar o vídeo, ah, tô esperta. Segundo, mole bem com água morna. Eu já tô com a minha água morna, ai, tá quente. Tô com a minha água morna aqui, não vou mostrar pra vocês porque tá quente, eu tô com medo de derrubar, tá? Mas tá aqui, tranquilo. Terceiro, remova sua maquiagem fazendo movimentos circulares e suaves. Em seguida, utilize o lado de trás, que é o lado da etiqueta, para esfoliação. E por último, lave ela pra ela ficar pronta para o próximo uso. Então, vamos lá, tô aqui já com ela. Então, lembrando que primeiro eu vou usar o lado que não tem etiqueta e depois o lado da etiqueta. Eu vou molhar aqui, eu vou tirar desse lado do rosto primeiro, tá, gente? Vamos molhar ela. Bom, gente, olha, ela tá molhada agora, como vocês podem ver. Ela levou aí uns 30 segundos, deixa eu torcer ela aqui de novo que tá pingando. Levou uns 30 segundos pra ficar aí totalmente encharcada, que é o que eu acho bom, porque um pano de microfibra grosso, ele realmente demora mais pra absorver, então vamos lá. Então, primeiro, o lado que não tem etiqueta, ó, a etiqueta aqui tá pra dentro, então vamos lá. Estou muito surpresa. Olha aqui como ela tá suja. Gente, eu tô impressionada, gente, tirou tudo. Eu tô muito impressionada, vocês não estão entendendo. Gente, tirou mesmo, eu achei que aqui no meu olho ia ficar a maior meleca, não ficou. Ainda tá com um pouco de máscara, deixa eu terminar de tirar. Gente do céu, eu tô muito em choque, vocês não estão, tipo, de verdade, eu sei o que dizer. Eu não achei que isso ia funcionar. Gente, bom, vamos passar o lado do esfoliador agora, que é o lado da etiqueta, ó. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Gente, e vocês viram que eu nem fiz, tipo, muito movimento circular, eu fui passando, né, que nem uma louca. Ó, pra vocês verem que ele tirou realmente quase tudo, ó, aqui que eu fiz a esfoliação, que ainda tinha um pouquinho, mas, meu, tô muito em choque. Enfim, o que eu achei, a toalha é super macia, é assim, tipo, não arranhou o meu rosto, não machucou. Vocês viram que eu passei um monte aqui no olho, não arrancou meus cílios, não doeu, não fiz arder, não arranhou. E, meu, tô em choque. A única coisa, assim, é que eu achei que, tipo, ela tá, ela tá meio seca já, achei meio estranho, porque, tipo, a água não escorreu, eu vou pra água. Mas, e ela tá fria, por mais que eu limpei com água, que eu encharquei ela com água fervendo, que eu queimei a mão aqui, ela já tá fria. E, mano, eu tô muito em choque. Gente, eu amei esse negócio, sério. Eu não tinha usado ela nenhuma vez, eu coloquei ela pra lava já faz um tempão que ela tá ali, eu preciso gravar o vídeo. E eu nunca conseguia gravar, e, meu, sério, eu vou molhar de novo e vou limpar o outro lado. Gente, é sério, eu tô muito chocada. A única coisa que eu achei que foi mais difícil de eu tirar foi, realmente, o batom. Vocês viram que eu esfreguei bastante a boca, mas, mesmo assim, não foi algo que machucou, nem nada. E eu vou passar agora o lado do esfoliante. Olha, eu preciso confessar que eu não senti muita diferença do lado de limpar pro lado de esfoliar. Não senti muita diferença. Mas, gente, o lado de limpar, meu, é sensacional. O pano, como eu falei pra vocês, ele parece um pouco mais seco do que a hora que eu comecei a limpar. Pode ser que a minha pele absorveu água. E... Mano, é isso, gente. Não sei nem pra ser. Passada por R$7,50. Olha, acho que foi o produto que eu mais fiquei chocada na minha vida. Enfim, como eu não sou boba, eu vou testar mais alguns produtos difíceis de tirar com vocês. Bom, eu peguei quatro produtos aqui que eu vou passar no meu braço pra experimentar com vocês. Eu peguei uma cola de cílios, já que eu não tava de cílios postiço, eu quero saber como é que funciona, aí, se ele dissolve a cola ou não. Peguei o delineador da Make B, que é esse daqui pretinho, que é aquele super power líquido da Make B. Peguei um batom preto, esse é o da Morning Makeup. Peguei o vermelho é da Lime Crime, que é o Red Velvet. Bom, gente, olha, passei aqui, ó, esse que tá brilhando aqui, que vocês conseguem ver, é a cola de cílios, o delineador, o batom preto e o batom vermelho. Eu vou molhar mais uma vez a toalha aqui na água quente. Vamos lá, vou passar aqui com esse lado. A cola de cílios já secou, o delineador secou metade, mas tá bom. Ó, então tá aqui. Olha, fui surpreendida de novo, toalhinha da Vivay. Gente, até a cola ele tirou. Vou esperar secar mais. Porque eu tô isso, eu vou limpando o batom. Gente, achei aquele batom que eu tava, que tava muito grudento. Ah não, ó, o vermelho eu tô tendo que esfregar também. Mas nada assim também é absurdo, né, gente? Passada. Olha isso, ele tirou muito fácil. Gente, esse delineador é horrível de tirar porque ele vira uma cola. Olha isso. E como vocês viram, eu amei o negócio aqui. Achei super legal. Olha isso. Agora eu vou lavar. E eu espero que ele fique limpo, mas eu acredito que vai ficar assim. Porque toalha normal fica limpa, essa que é pra maquiagem não vai ficar. E enfim. Gente, eu gostei de verdade. Eu achei que a Vivay fez um produto de qualidade com um preço maravilhoso. Então, eu acho que vale muito a pena. Gente, a pele ficou super limpa. Eu não usei, tipo, nenhum produto químico. Gente, e tá bem sequinha, sabe? Lá vou com sabonete de acne. Gente, sério. Olha, eu devia ter comprado mais. Me arrependi de ter trazido só uma. Então, chegamos à conclusão de que realmente valeu a pena. Eu tenho investido meus R$7,50 nessa toalhinha. E eu também acho que vale a pena. Se você estiver procurando um produto como esse, você investir. Me conta aqui nos comentários se você já usou essa toalhinha da Vivay. Ou se você usou de alguma outra marca. O que você achou? O quanto você pagou? Que eu gosto de saber o preço. Aí eu vejo que tem muita diferença de preço dependendo da região. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui. Me siga nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Lá eu tô todo dia. Tô postando stories. Tô postando foto. Todo dia tem conteúdo no Instagram. E assista o vídeo das recomendações. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.